Eu queria, então, como ponto central aqui da minha breve exposição, é, de novo, fomentar a discussão em relação ao que vem a ser governo digital. O Delfino deve tratar, não é Delfino, a questão da transformação digital, trazer a discussão desses assuntos, já pontuada pelo Sérgio Galindo. Mas, em termos de governo, o que isso realmente significa? Então, algo que a gente tem tentado deixar claro nos seminários, nas conversas, é que governo eletrônico e governo digital não são sinônimos. Isso não quer dizer a mesma coisa. O paradigma de governo eletrônico estava muito ligado à transformação dos serviços públicos, da maneira como eles eram realizados, da maneira tradicional, tornar eletrônicos, colocar no mundo virtual esse serviço tal qual eles eram pensados. Em governo digital, a gente não tem isso. O governo digital está ligado à ideia de modernização da administração, em promover uma reforma da administração pública e na forma como esses serviços são entregues. Então, isso na prática, por exemplo, quer dizer que a gente tem que abandonar um pouco a ideia de caixinhas, de serviços que são pensados e projetados com os interesses da administração ou daquele órgão, e começar a olhar o serviço para aquilo que realmente agrega valor ao cidadão, pensando na empresa pública que precisa competir, e simplificando e desburocratizando a administração. Então, quando a gente olha os marcos, as referenciais da OCDE, da ONU, do Reino Unido, tratando de governo digital, é sempre nesse sentido. No sentido de modernizar a entrega de serviços públicos de uma maneira mais simplificada. Bem, e o que isso, assim, traduzindo, fazendo uma conexão entre isso e contratações? O que implica essa mudança de paradigmas? Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Um aspecto que, entendo que a gente deve promover, avançar na discussão no seio do governo, é a gestão orçamentária para projetos estratégicos. Então, quem avançou, Coreia do Sul, Reino Unido, Austrália, enfim, os países que lideraram esse movimento, eles discutiram quais eram as suas prioridades em termos de serviços públicos em meio digital. E, para isso, a gente precisa discutir a forma como o orçamento é pactuado para isso, dividido. Então, se hoje essa divisão orçamentária se dá no seio de cada órgão, cada um decidindo as suas missões e as suas atribuições, a gente não consegue avançar como governo como um todo. Então, é preciso decidir quais serão as nossas estratégias, quais serão as nossas prioridades. E, a partir daí, garantir os recursos necessários para que esses projetos sejam conduzidos. E, aí, pegando o gancho no que a Glória já pontuou sobre os dois vetores, sobre as plataformas, para que a gente possa ter um governo digital efetivo, a gente vai ter que pensar, sim, em plataformas que permitam atender um maior número de organizações com os mesmos sistemas, garantindo, sim, a criatividade, a distribuição, a descentralização, mas, também, otimizando e garantindo um ganho de escala no provimento de serviços públicos, que, hoje, ainda são feitos de maneira muito segmentada. Com relação à contratação, também, de produtos versus fábrica de software, é um assunto que, já, a nossa jurisprudência já vem discutindo, eu cito o Acórdão 2362, que discute que, ainda, a gente tem um modelo na administração muito focado na contratação de fábrica de software. Então, são poucas organizações que se voltam à contratação de produtos, onde você teria, ali, um potencial ganho de escala. E que isso faz, o que com isso gera no mercado? Isso incentiva uma modernização, um aperfeiçoamento do modelo de fábrica, no sentido de eu entregar e produzir software cada vez mais rápido no seio de cada organização. Mas, será que ele incentiva a inovação, a construção de soluções? Será que uma empresa que pensa em serviços públicos, ou pensa em otimizar determinado setor da administração, ela tem incentivo para atuar, sendo que as contratações sempre serão, ou são, na sua maioria, feitas em fábrica, e as soluções pensadas em cada órgão? Então, é um assunto para a gente debater. O outro ponto que a jurisprudência também tem tentado acompanhar, a modernização, é no uso de metodologias ágeis. Então, a gente já tem, pelo menos, dois ou três acórdons mais estruturantes. Eu cito aí o 2314 de 2013. Então, já temos muitos julgados, muitas situações em que se compatibilizou a adoção de metodologias ágeis com a contratação de entrega de resultados. A gente, realmente, se perguntava se isso seria possível ou não. Mas, enfim, esse é um movimento que não pode ser suspenso ou prejudicado por qualquer entendimento. Porque, se há um avanço no sentido de usar métodos ágeis, a jurisprudência tem que acompanhar. E outro ponto a ser discutido é a participação das startups e das micro e pequenas empresas. Eu já vi até o acompanho o Giovanni já tratando desse assunto. De fato, hoje, no nosso mercado, a participação desse nicho de empresas está, realmente, bastante prejudicada. Porque os contratos são de alta monta, realmente, a legislação, às vezes, é complexa. Então, se a gente pensar numa startup que tem um segmento, atue de maneira inovadora em determinado assunto, com, sei lá, 15, 20 desenvolvedores, dificilmente ela vai ter acesso ao mercado público. E eu cito como exemplo o Reino Unido, que, na sua mudança para o paradigma de governo digital, estabeleceu uma meta de ter 25% de participação desse mercado, do ecossistema que eles estavam ajudando a desenvolver, com a participação de pequenas empresas. E hoje, após 4, 5 anos de mudança dessa estratégia deles, atingiram um nível de 50% de participação dessas empresas. Por meio de uma série de estratégias, a gente tem algo lá que eles chamam de Red Line. A partir de determinado volume, um contato de determinado valor, isso é estabelecido a um nível decisório de alçada maior para garantir que contratos gigantes, e que muitas vezes resultam em projetos de anos a fio, e que não necessariamente entregam resultados, sejam mais raros, em detrimento daquelas conquistas e ganhos mais pontuais. E, por fim, a questão que já estamos debatendo há algum tempo, de serviços em nuvem, os marketplaces, enfim, como compatibilizar os nossos modelos de contratação com a realidade da entrega de serviços em nuvem, infraestrutura, plataforma, serviços. Então, também já temos um trabalho feito já em 2014, que talvez tenha iniciado ou provocado algumas discussões em torno dos modelos, e que agora a gente começa a ver a coisa realmente pegando foco, os primeiros editais saindo de contratação em nuvem, planejamento, TCU, entre outras organizações, estão já fazendo as suas primeiras contratações. Bem, para finalizar, uma discussão que se faz, eu não estou aqui falando necessariamente de fomento ou indução do setor, mas em termos de governo digital, em termos de entrega de serviço público, governo digital não significa, não é sinônimo também, de comprar mais tecnologia. Pode aparecer num primeiro momento que significa simplesmente colocar mais tecnologia, colocar mais dispositivos eletrônicos, mas não é. Então, o paradigma de governo digital, ele está intrinsecamente ligado à melhora na qualidade da entrega do serviço ao cidadão. É colocar o cidadão no centro do desenho da política pública ou do serviço que vai ser entregue. Ele, muitas vezes, está esquecido nesse desenho. Então, a ONU, inclusive, quando ela dispõe que, se você tiver que pesar nas suas estratégias entre serviços e otimização, uso de TI para otimizar as engrenagens administrativas, otimizar a administração e oferecer serviços à massa da população, você tem que priorizar o oferecimento de serviços à população. E o que a gente vê, muitas vezes, é o contrário. São projetos grandes, estratégias e recursos alocados para serviços que, muitas vezes, atendem mais as questões internas do órgão e menos o foco do serviço entregue ao cidadão. Então, esse é um pouco da discussão do governo digital e que se relaciona fortemente com a questão das contratações de TI. E...